Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamiris chegando mais uma vez. Eu já estava com saudades de vocês, viu? É tão bom poder chegar aqui e passar uns recados para vocês, entrevistar pessoas especiais. Hoje temos uma pessoa muito bacana, muito querida, já cuidou de mim também, mas eu gosto muito de conversar com ela porque ela sempre traz novidades na área da estética. Que é a Patrícia Michele, esteticista, tecnóloga em estética e cosmetologia e especialista em estética facial. A Patrícia, eu já conheço ela há uns bons anos, mas é uma mulher muito atualizada na área da estética. E é muito bom poder ver ela no dia de hoje. Só que vocês vão ver ela depois do meu apoio cultural. Volto já! Oi gente, eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro, abre poupança no Sicred que é premiado, tem sorteio sem mais durante o ano inteiro, e no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples, depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar! Já de volta do nosso apoio cultural, nós vamos conversar então com a Patrícia Michele. Tudo bem contigo, querida? Tudo bem, Tamiris, e você? Olha que linda que ela está! Obrigada! E com este macacão ficou lindíssimo! Em homenagem ao programa da Tamiris, olha só! Verdade, isso mesmo! Rosa, né? É bom, né? Mas eu quero mandar um abraço para o Júnior, que é o esposo da minha querida amiga Patrícia, para a Rafaela e para a Gabriele, que estão aí assistindo a mamãe, né? Beijo, meninas! Que Deus abençoe vocês! Um beijo e um abraço bem apertado, bem gostoso da tia Tamiris, tá? Hoje o nosso assunto é um assunto bem pertinente. Muitas mulheres reclamam. Eu não sei se isso, os homens também são acometidos. A Patrícia estará respondendo a respeito, que é o melasma. O que é o melasma? E por que as mulheres falam que o melasma aparece mais na gestação? Será que só aparece na gestação? Nada melhor que ela para explicar para a gente. Vamos lá então? Vamos, vamos lá. É um assunto bem... É um assunto... Comentado. Não sei se eu vou falar que é um assunto corriqueiro, mas acho que não é, né, Ué? Na verdade, assim, é um assunto... Quem tem, né, o melasma, claro que ao primeiro instante todo mundo quer se ver livre, né? Porque em determinadas peles, o grau e tamanho da mancha é grande. Então, o que a pessoa tenta ali fazer? Cobrir com uma maquiagem, muita base... Muito corretivo. Muito corretivo, né? E muitas vezes, dependendo da cor que está essa mancha, não vai cobrir. Então, o que é, na verdade, o melasma? O melasma, né? Ele vem ali de uma pigmentação a mais do tom da nossa pele e ele começa a aparecer ali na superfície, região de testa, maçã do rosto, às vezes até no nosso bigodinho, muitas vezes em formato de asa de borboleta, tá? Um dos principais, assim, fatores, igual você comentou da gestação, é em relação ao fator hormonal. Mexe com os hormônios. Mexe com os hormônios, toda a nossa alteração hormonal que a mulher tem, né, para o desenvolvimento do bebê. Mas se você for fazer uma avaliação, assim, a cada 10 mulheres, não são todas que têm um melasma pós-gestação, tá? Então, tem mulheres que têm uma incidência, é mais fácil, né, de ter o melasma. Mas hoje se estuda muito o melasma, em que sentido? Não é apenas a parte hormonal. Então, ele está ligado com o fator emocional, ele está ligado com a exposição ao sol, ele está ligado à exposição de telas, né? Ou até mesmo o uso de alguns medicamentos. Então, o que tem observado que o melasma, ele não está só na nossa superfície da pele ali. Então, é algo muito mais interno, que a gente não tem dimensão. Então, hoje a gente está trabalhando de uma forma totalmente o quê? Trabalhar esse melasma de dentro para fora. Então, vamos ver se esse corpo está inflamado, nós vamos desintoxicar esse organismo. Vamos fazer o quê? Deixar ele totalmente estável, né? Equilibrado. Equilibrado, para depois a gente trabalhar o que a gente chama de despigmentação. Trabalhar daí a coloração, trabalhar os produtos com os ácidos, com os despigmentantes. Porque quando a mulher ou o homem também tem melasma, tem. É um índice menor, mas o índice maior está nas mulheres, né? Geralmente as mulheres se preocupam mais também, né? Se preocupam mais. Então, se você pensar também, voltar alguns anos lá atrás, quantos dos nossos avós, dos nossos tios, que trabalhavam diretamente expostos à luz solar, eles não tinham uma pele toda manchada. Dava para contar quem tinha. Então, assim, só porque eu já saí no sol, meu melasma foi ativado. Sim, é um dos fatores que pode ativar as fontes de calor, né? Sol, secador de cabelo, você faz atividade física. Secador de cabelo também, Patrícia. É, você tem o melasma. Aí eu estou secando o meu cabelo e eu sou uma pessoa que rapidamente ruboriza, fica com a pele vermelhinha, é uma fonte de calor para o meu melasma. Então, ele é também ativado através das fontes de calor. Mas muito mais está ligado a um processo de inflamação dentro do meu corpo do que só a fonte de calor. Então, por isso que hoje nós estamos trabalhando de dentro para fora. Então, nós vamos equilibrar, desinflamar, deixar todo equilibradinho esse corpo, através do quê? De exames laboratoriais, alguma dieta alimentar, porque se eu como também muito desregrado, alimentos muito ricos, né? Com poder de inflamação, eu vou continuar inflamando. Então, não adianta eu ter um produto maravilhoso, o meu cosmético, só aplicar aqui na superfície, ele vai penetrar, vai passar de uma camadinha para outra, mas eu estou colocando dentro dele um alimento que está inflamando ele. Então, a cura vem de dentro para fora, associado ao tratamento estético. Aos cuidados externos. Externos, porque, ah, eu quero fazer o... porque eu ouço assim, Patrícia, eu quero um peeling que arranca toda a pele, para tirar o meu melasma. Não vai tirar. O melasma, quanto mais você inflamar, mais forte vai ficar a pigmentação dele. Pode vir, se tinha um, vai vir três. Na verdade, aquela mesma região vai aumentar o escurecimento daquela região. Então, por isso que nós temos que o quê? Equilibrar água termal, meu rosto está quente, borrifa água termal, protetor solar, uma boa alimentação e um acompanhamento com um especialista, né? Alguém ali na área da estética que vá te ajudar a manter esse equilíbrio de dentro para fora. Que daí você vai ter uma pele saudável. Você sabe que, você falando assim, eu lembrei de uma pessoa que eu entrevistei há muitos anos atrás, que foi a Dersi Gonçalves. E eu, na entrevista, perguntei para ela, né? Porque, nossa, ela faleceu com 92 anos, 90 e poucos anos, né? Mas, quando eu entrevistei ela, tinha uns 86 anos. E ela, num bate-papo que a gente estava, ela falou que a beleza é de dentro para fora. Não de fora, para dentro. Os cuidados eram de dentro para fora. Eu nunca esqueço disso. Sim, porque, o exemplo, o nosso intestino. Hoje, se você começar uma alimentação, né? Balanceado, acompanhamento nutricional como nutricionista, uma das primeiras perguntas que elas vão, vai te fazer. Como que é o funcionamento do seu intestino? Porque, ali, nós temos uma grande produção de hormônios. Os hormônios, né? Que dão o quê? Bem-estar ao nosso corpo. Então, a gente coloca um alimento ali dentro. Ele está sendo processado corretamente? Meu intestino é preguiçoso? Eu não tomo água? Eu não ingiro fibra? Como que funciona? Ou, então, é muito açúcar que eu estou colocando. Eu estou inflamando. Açúcar, farinha branca. A farinha branca, que é o carboidrato, mas lá dentro vai se tornar um açúcar. Então, o meu estômago, está legal? Não está legal? Eu tenho que fazer muito uso de antiácido. Então, nós temos vários sinais quando a pessoa tem o melasma, que já está mostrando ali para nós que tem alguma desordem também interna. Nós não fazemos, nós não temos uma varinha, né? Uma mágica. Mas, juntos, temos como a gente entregar bons resultados. Eu tenho pacientes lá na clínica, peles extremamente inflamadas, com ácris, manchas escuras. É uma organização. É um tratamento contínuo. Então, é em casa, tem o dia para ir na estética e as coisas vão acontecendo, porque entra na rotina. E daí você se sente bem, você se anima, né? Quem não quer estar bem? Olha como está bonita a sua pele hoje. O que você fez? Onde você está indo? Isso é bom. É tão gostoso. Então, isso é ótimo. Agora, toda mancha escura que aparece na pele, principalmente pós-gestação, é melasma? É, que daí, na verdade, vem ali do... A gente fala cloasma, né? Que é devido à gestação, mas sim, a mulher ganhou o neném e tem ali uma pigmentação logo em seguida, ou decorrente ali, durante a gestação, já estava mais escurinha aquela pele, é um melasma. Muitas, conforme vai passando aquele período também do corpo e voltando ao normal, esse melasma, uma quantidade, vai regredindo e vai ficar algum... Uma manchinha. Uma manchinha ou outra, que depois a gente vai começar a pesquisar para ver aonde que está ali a desordem. Se é um fator hormonal, se é o anticoncepcional que está tomando. Mas muitas vezes não é só o anticoncepcional. Eu volto a dizer, é intestino, é estômago, é todo o nosso corpo ali, tem que trabalhar junto. Muitas pessoas acham que no intestino é só coisa ruim, né? Só coisa ruim. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. É o nosso segundo cérebro. Então, tem muita coisa por ali. É a mesma coisa que você ingerir muita fibra, muitas fibras, e você não tomar líquido. Tomar líquido. O teu intestino não vai funcionar. Vai prender o intestino e a pele vai ficar horrível. Sim, vai ficar horrível. Então, muitas vezes, eu vi isso aqui na revista, eu já quero comprar. Porque está falando que é bom para o melasma. A minha amiga usou isso, eu quero usar porque é bom. Então, gente, na dúvida, protetor solar, água termal e um hidratantezinho. Até você poder realmente fazer um acompanhamento para cuidar da pele. Porque tem muitas pessoas que a internet, segue a internet, tudo que aparece na internet, compra. Compra. Tem que cuidar muito com isso, gente. Milagres não existe. Porque se um produto fosse tão milagroso, então hoje nós não teríamos acesso a tantas tecnologias, equipamentos, as técnicas para a gente estar associando aos procedimentos. Então, todo mundo ia pegar um pote de creme e usar. Não dispenso meus cremes, não é isso. A gente tem que fazer o uso deles. Os hidratantes. É, mas eles associados a outros cuidados. A boa alimentação, uma boa noite de sono. Sono, sono, nossa, é também primordial. Um sono bem reparador. Primordial, entendeu? Porque quem faz o uso, às vezes, de medicação para dormir. Então, já não tem um sono natural. É, já é um sono impulsado. Então, no sono ali, a gente também tem a produção dos hormônios, que a gente também precisa para o nosso corpo estar bem. Então, é o sono, temos que nos organizar ali para fazer algumas rotinas para trazer um melhor dia a dia para nós. É verdade. Falar em soninho, uma vez eu entrevistando o Cristiano Barzon, da Laborderme, e ele falou de umas gotinhas naturais para relaxar, para vir o sono, não para induzir o sono. Mas você relaxa. E ele me deu. E eu nunca na minha vida tomei alguma coisa para dormir. Não tomo mesmo. Às vezes eu perder o sono, você vai dormir ali para umas duas horas da manhã. O meu problema, eu vou falar para vocês, eu penso demais. A cabeça não para. A cabeça não para. Porque a gente tem muito trabalho, tem muitos entrevistados. Daí você fica pensando, fica pensando, como que vai ser a conversa com a Patrícia, né? Vamos falar sobre estética. Então, tudo isso. E daí você perdeu o sono, você começa a pensar, para que isso, gente? Concentra no sono, né, Tamires? Mas tudo bem. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já, porque nós vamos conversar um pouquinho mais, mas sobre outro assunto. Oi gente, eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro, abre poupança no Sicredi, que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro, e no final do ano sempre é uma borrada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar, é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. Você sabia que com apenas R$ 100,00 você já participa da poupança premiada no Sicredi? É isso mesmo. Você concorre a prêmios de R$ 5.000,00 por semana, R$ 0,5 milhão em outubro e R$ 1 milhão em dezembro. Com apenas R$ 100,00 você vai participar de mais de R$ 2,5 milhões em prêmios. Isso mesmo, vem com a gente. Já de volta do nosso apoio cultural, vamos continuar conversando com a Patrícia Michele. Ela é esteticista, tecnóloga em estética e cosmetologia. Ela é especialista em estética facial. E agora nós vamos falar sobre um outro assunto também, que isso lá na clínica da Patrícia. Daqui a pouquinho ela já vai passar o endereço, telefone e tudo para vocês. Se há o interesse de vocês em fazer algum tratamento com a esteticista Patrícia. Nós vamos falar sobre tração cíclica. O que é isso? O que é esse nome grande? É, nome estranho. Nome estranho. Tração, tracionar. Mas o que nós vamos tracionar? O que nós vamos esticar? Você vai esticar a mulherada? Vamos esticar, na verdade, uma estrutura... Não terá rugas. Não terá. E olha que... Ajuda? Ajuda muito. Uh, já me interessou. Ajuda muito, tá? Então assim, a tração cíclica é uma forma da gente trabalhar uma película, uma camada de pele que nós temos dentro de nós que chama fáscia. O que é uma fáscia? A fáscia é uma membrana que ela reveste nossos músculos, nossos tendões, nossos órgãos. E dentro da fáscia, ela é muito rica em ácido hialurônico e colágeno, certo? Mas quando ela está desorganizada, então ela também não consegue dar esse suporte para a nossa superfície. Deixar essa pele bonitinha, alinhada, né? Com mais firmeza. Então a tração cíclica são ferramentas que a gente trabalha tracionando a região. Então a gente trabalha área de testa, olhos, a mandíbula, o rosto todo, pescoço. Pescoço, papadinha. Tudo, tá? Então o que eu comecei a observar? Então tem, eu sigo o professor Renan Bottega. Então ele é um dos idealizadores da técnica e das ferramentas originais, que já existem muitas coisas no mercado, né? Que não são originais. Então a gente trabalhando a fáscia, o que eu percebi no meu dia a dia? Aquela linha de tensionamento, aquela falha de cabelo que estava acontecendo. Os cabelinhos começaram a crescer através da regeneração capilar, tá, Mires? Eu tenho, posso assim, claro que a gente não vai citar os nomes, mas tenho várias clientes que eu comecei a trabalhar a pele delas, né? Porque eu não estava ainda trabalhando o capilar. Então de trabalhar a região de testa, as entradas começaram a ser preenchidas. Através do quê? Desse movimento de você ir tracionando essa membrana que está interna, essa regeneração, o folículo ali, aquele fiozinho que estava ali parado, começou a sair pra fora. Então eu tenho vários clientes que podem se falar, eu, meu cabelo agora é outro. Então a atração cíclica é algo que quando você sente, você vê a diferença. É um tratamento assim que a gente não é efeito cinderela, né? Não é uma sessão. Nós temos que realizar ali de quatro a cinco atendimentos, sendo um por semana. E depois a gente começa a espaçar a cada 15, a cada 20 dias. Então é algo ainda que muitas pessoas não conhecem. Igual quem trabalha na área da fisioterapia, acaba ouvindo mais esses termos de fáscia porque você precisa fazer uma reabilitação, né? Então ele dentro da estética não era muito abordado. Então agora nós temos como melhorar estruturas internas através de uma atração que promove um relaxamento intenso. As minhas pacientes dormem na sessão. Tá de tão gostoso que é. Você sai aliviado e a gente tá fazendo o quê? Trabalhando a substância interna que nós temos. Nosso próprio ácido hialurônico, nosso próprio colágeno que nós temos. Então a gente deixa essa camada aqui reorganizada. Então isso vai refletir pra cima dando o quê? Firmeza, aquela minha linha que tá mais profunda, ela vai diminuir o sulco. Geralmente a maioria tem. Pálpebra, eu tenho vários trabalhos de pálpebras que ficaram maravilhosos. Aquela pele que tava caindo, já cansando ali o olhar. Não é uma cirurgia que vai tirar de uma vez, não é. Mas o uso com frequência, a gente consegue resultados muito satisfatórios. E nada evasivo. Nada invasivo. Isso que é importante. Porque tem uma situação que as mulheres também ficam calvas, né? Sim. Tem a calvície das mulheres. Eu conheci uma pessoa que ela era portadora do diabetes, né? E ela perdeu muito cabelo, ficou bem ralinho. Então tem como prevenir? Tem como prevenir, né? O que a gente tem que observar? A queda, ela é passageira naquele instante por um pico de estresse, o que aconteceu? Ou uma doença autoimune? Então são vários os fatores que a gente tem que pensar nisso daí. Mas se tá acontecendo a queda, vamos trabalhar em conjunto. Aliás, algumas vitaminas, a atração, alguns, os tônicos capilares que dá também pra cliente tá usando em casa, aplicando. Só passando, não toma nada. Não toma. As vitaminas daí. As vitaminas tem que tomar. Isso. Não é a vitamina que vai pra pele. Ingere ela. Ingere. Daí que começa a trabalhar de dentro para fora. Na verdade, a maioria das vitaminas voltada pra estética, elas tratam pele, unha e cabelo. Tem uma só específica pra cabelo? Tem. Mas a maioria trata, acaba tratando pele, unha e cabelo. A atração, ela por si só, ela não depende de outras vitaminas no nosso corpo. Ela só depende que a gente ingira água. A gente tem que tomar água pra que esse fluxo ali dentro, nessa membrana nossa, tenha mais nutrição. E conforme a gente vai fazer esse estiramento com as ferramentazinhas que a gente vai esticando a nossa pele, o processo vai acontecendo. E a quanto, vamos imaginar que a Tamiris vai lá pra clínica pra fazer isso. Quanto tempo você fica cuidando de mim? O processo, o tempo de sessão, uma hora, uma hora e dez, você vai reservar. A gente tem que organizar quatro atendimentos no início, sendo uma vez por semana. Alguns casos, a necessidade que seja de cinco, tá? Então, tudo tem que ser avaliado. E depois a gente começa a espaçar de quinze em quinze e depois uma vez no mês, conforme daí a gente vai avaliar. Porque daí eu não vou trabalhar só a tração. Eu vou trabalhar depois uma hidratação, eu vou trabalhar depois um equipamento. Então, sempre estímulos a sua pele vai ter. E falando em pele, a limpeza de pele, você continua fazendo? Continuo, meu carro-chefe. É. Gente, eu tenho que fazer. Eu falei pra ela antes de eu fazer. Eu tenho que ir lá. Vindo, você já me fala que a gente já organiza o horário. Porque eu acho que a pessoa que usa mais maquiagem, né, Patrícia? Ela tem que fazer a limpeza de pele com mais frequência. Porque por mais que você limpe... Não, fica ali os restinhos. Fica. Os restinhos. Agora, esses dias, quente, quente. Então, é excesso de sebo, excesso de protetor solar com pigmentos, né? É verdade. Com cor, o pó, a base. Agora, depois que eu sair da sua entrevista, tô correndo pra estética, já tenho a limpeza lá, já andada. Então, vamos pra fazer. Verdade, gente. Vamos cuidar. Nós vamos deixar aí pra vocês todos os endereços da clínica, né? Quem trabalha na clínica hoje junto com você? Hoje, a Vilma. A Vilma está lá. Vilma, um beijão pra você. Que Deus abençoe. Saudades. A Vilma. Daí nós temos também a Elaine, que ela é manicure. E eu, né? E a nossa amiga... Tem mais uma pessoa. Tem mais uma pessoa. E ela também cuida da pele? Não, não. Ela é mais... É a Ana, né? Ela trabalha mais a parte de massoterapia, mais a parte de massagens a Ana trabalha. É a clínica que deixa você linda e maravilhosa, viu gente? Muito bom mesmo. É, e a nossa manicura, ela não é só manicura, ela também é podóloga agora, que ela já fez a formação. Ótimo. Então, ela já organizou todo o espaço dela, vai ser a podologia e mais a manicure. E a Vilma, hoje, ela também tá bastante na micropigmentação, né? E eu na estética facial. Então, a qualquer momento estaremos conversando com as meninas de lá também. Principalmente na área da podologia, tem muitas coisas, muitas informações pra vocês a respeito de você cuidar da sua unha. Formato, como cortar a sua unha, pra não encravar a unha. E se a unha está encravada, onde que você deve ir, né? Se é a manicure ou a podóloga que vai cuidar. Então, tem que cuidar de tudo isso. Tem. Porque muitas pessoas acham que a manicure pode cuidar de tudo, né? É, não. Igual você falou, tem o corte certo, até onde pode mexer, onde não pode mexer. Então, cada profissional, a gente justamente já tem as especializações pra isso, né? Até onde, eu só posso ir até aqui, aqui já não é mais pra mim, é pra um outro profissional que tem uma formação além da minha. E a gente tem que respeitar isso mesmo. Verdade, porque eu falo isso porque uma vez a manicure tentou desencravar uma unha do meu pé. Eu fui parar no pronto-socorro, gente. Sério, foi um caso muito sério. Então, por isso que eu falo, tem que cuidar, né? Cada um no seu quadrado. Então, às vezes a pessoa quer abraçar, né? O mundo aí com os braços e as pernas e não é bem por aí. Então, vamos cuidar disso. E daí fica tudo bem, fica tudo certo. Vamos deixar o endereço da clínica, telefone, você tem Instagram. Vamos deixar tudo aí pra vocês. A Patrícia trabalha super bem. Eu falo... Gente, é sério. Ela tem uma mão tão leve, tão maravilhosa pra cuidar de você. Não tá pra você, não. Eu quero você só pra mim, todos os dias, fazer massagem em mim. Ela tem uma mão muito leve. Eu falo que ela tem mãozinhas de fada. Mãozinhas de fada. Graças a Deus. Eu sempre... Até eu falo pra mim que entra como elogio, né? Que eu ouço isso das minhas... Das minhas pacientes. Elas saem de lá, ai, mãozinhas de fada, que Deus abençoe as mãozinhas. Eu falo, amém. Que através delas, que é o meu... É o teu trabalho. Preciso do meu trabalho, né? Exatamente. Mas, ó, eu atendo na Estética de Corpos, né? Está na rua Inajá, 3531. Meu Instagram é a Patrícia Micheli2LZ. A pronúncia é Micheli, mas a escrita é Micheli2LZ. O meu contato é o 999670326. Estou à disposição pra mais informações, né? Que hoje, essa troca de informação, a gente precisa, né, Tamiris? E é verdade, gente. Vale a pena vocês estarem aí, né, entrando em contato. Nós passamos já o telefone, tudo direitinho? Passamos. Então, gente, ó, está aí no rodapé de novo. O número de telefone da clínica de corpos. Entra em contato e marque um horário lá com as meninas. Lá vocês vão encontrar tudo o que vocês precisam, tá? Até manicure, porque hoje é quase uma raridade. É, hoje está bem difícil. Está difícil, é que nem costureira. Não está muito fácil de encontrar, né? Uma boa costureira. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço pelo espaço, pelo convite. Sempre. Quero deixar um beijo pros meus tchutchuquinhas, pra Rafa e pra Gabi. Que elas estão lá esperando e olhando a mamãezinha. Beijo, meus amores. Como que a mamãe está aqui e a mamãe está lá, hein? Como que funciona, né? Eles ficam imaginando, né? E já me perguntaram tudo isso. Mas então, beijo pra Rafaela e pra Gabriela e pro Júnior também, que é o pai das crianças e o amor da Patrícia. E eu vou ficando por aqui com vocês. Eu vou para o meu apoio cultural e volto já, já. Um beijão pra você. Pra você também. Oi, gente! Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma borrada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Pra participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu. Bora poupar! Você sabia que com apenas 100 reais você já participa da poupança premiada no Sicredi? É isso mesmo. Você concorre a prêmios de 5 mil reais por semana, meio milhão em outubro e um milhão em dezembro. Com apenas 100 reais você vai participar de mais de 2 milhões e meio em prêmios. Isso mesmo, vem com a gente. E o programa da Tamir chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de todos vocês. Então, comente com os amigos. A Tamir está na TV UP, canal 28.1, cidade de Moarama, no Paraná. O nosso e-mail está aí no rodapé do vídeo, pra vocês entrarem em contato e deixar também as suas perguntas. Podem deixar pelo e-mail e vocês podem também deixar lá no YouTube, no meu canal, o programa da Tamir. Escreva-se, dê um joinha e deixe as suas perguntas por lá que eu estarei trazendo para a Patrícia e também para todos os meus outros entrevistados que por aqui passam. Beijos e abraços e até lá!